Se você é um novo fã de ginástica, talvez você não entenda realmente tudo o que você assiste, certo? Nessa nova série, minha intenção é ajudar os novos fãs a entenderem o que estão assistindo. Então aqui eu vou mostrar alguns elementos básicos que todo fã precisa conhecer. Os upgrades mais difíceis que as ginásticas têm treinado nos últimos 12 meses. Xuzovitina, valor H. Do Santos 2, valor H. Morse, valor I. Música 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 Bios 2, valor J. Você pode gostar de assistir também. Obrigado por assistir, se inscreva no meu canal e dê um like abaixo. Música